Bom, vamos lá. Comecei separando todas as caixas, então separei várias caixas de papelão, várias mesmo. As minhas têm o mesmo tamanho, mas vocês usem aí a criatividade de vocês, tá? Depois o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas caixas com fita durex. Então eu vou juntando de duas em duas, tá? Pelo comprimento delas, eu vou amarrando com fita durex de duas em duas, assim como eu tô mostrando no vídeo. Depois eu vou juntar todas. Depois de fixar uma na outra, né? As duplinhas uma na outra, nós vamos passar na volta inteira. E aí a gente vai precisar de cinco caixas juntas, outra de seis caixas juntas e duas de duas caixas juntas. Com papel conchê branco, nós vamos encapar todas as caixas que já estão grudadas, como se fosse papel de presente. Com todas as caixas já encapadas, nós vamos fazer o mesmo. Vamos montar a lareira, pra ver mais ou menos aonde cada coisa vai ficar. Em seguida, vamos passar a cola em tudo e montar. Como eu falei, as caixas de baixo são cinco, com duas no meio, fazendo o volume pra cima. E a parte de cima da lareira tem seis caixas. Uma vez. Um. 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 Vamos cortar o papel conchê vermelho, retangular, como se fosse tijolinhos. E aí nós vamos colando peça por peça em toda a lareira. E aí 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 Peguei algumas botinhas de Natal antigas, bem velhinhas que eu já tinha aqui E colei todo na parte da frente da lareira E aí 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 E aí